E a gente segue nessa linha do esporte, vamos agora falar do Criciúma. Aliás, o Criciúma já tem data para o primeiro teste em preparação para a temporada. No domingo, o Tigre vai fazer um jogo treino com o Atlético Paranaense no CT do Caju, em Curitiba. O time está realizando a pré-temporada desde o dia 10 de janeiro e o primeiro jogo oficial vai ser a estreia na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, que ainda não tem data definida desse jogo. Em abril começa a Série B do Campeonato Brasileiro e em maio é a vez da Série B do Campeonato Catarinense.